Senhoras e senhores, cheguei. Eu sou o Palhaço Fonfarrone. Já falaram que eu sou médico, não era para ter falado, porque isso fazia parte da minha palestra. Agora, é verdade, moça, tinha uma Gags nessa hora, não tem mais. Tudo bem, vamos lá. Ah lá, sou eu. Então, para quem não sabe, vamos fazer outra Gags. Eu sou especialista em improvisação. Moça, como você chama? Como? Fernanda. Fernanda, onde você acha que eu trabalho? É, sim. É, quebrei suas pernas. Mas não é só no consultório. É porque eu estou aqui, inclusive. Onde é? Você sabe? Não. Você já ouviu falar da região da luz, de São Paulo? Eu trabalho na luz, querida. Praticamente é eletropaulo, sou eu. É, sou eu. Você já ouviu falar, moça, você que fez assim, na região da luz? Aquela região também é conhecida com outro nome, que é Boca do Lixo. Mas é mais chique, aqui no plenário da câmera, falar da luz, não é? Então, eu trabalho na luz. Então, eu trabalho na luz, como palhaço. E o que eu faço lá? Eu ando de palhaço e converso com as pessoas. E essa foi a ideia que eu tive para transformar a cidade que está ali. Por isso que eu estou aqui. Então, vamos começar. Esse aqui, moços e moças, público GLBTLSG. Isso, sorri. Obrigado. Esse aqui, ó, é o trickster. O trickster é uma carta do baralho, para quem não sabe, que é o louco ou o coringa. Ai, eu inventei esse figurino e ele vai me derrubar. Bem aqui no plenário da câmara. O trickster, para quem não sabe, moço que sorriu para mim, é uma carta do baralho. E ele tem uma função muito específica, que é, ele pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo. E é este arquétipo, olha como eu falo importante, arquétipo, este arquétipo que eu utilizo, junto, ui, com esse outro arquétipo, que é o símbolo da psiquiatria, para quem não sabe, com o bastão do Asclepio no meio. Você sabia que ali é o bastão do Asclepio? Você já viu o bastão do Asclepio, moço? É aquele ali. Na Grécia Antiga, ele põe o bastão na cabeça das pessoas, as pessoas ficavam curadas. Isso não existe, para quem acredita nisso, não existe, é mentira, é mito, é símbolo, simbólico. Porque tem gente que acha que isso existe, não existe, não dá para transformar a cidade assim. Transforme-se, é só no desenho animado, moço. E as cobras e o símbolo da psiquiatria atrás. Então, eu juntei estes dois arquétipos, essa foi a ideia que eu tive. E aí, como transformar a cidade? Em primeiro lugar, sabendo que nós somos uma cidade, nós formamos a cidade. Então, como que é possível transformar as coisas? Só é possível transformar a coisa, moça? Primeiro, transformando a si mesmo. O nosso amigo aqui, que eu estava ouvindo dali de trás, tudo, é um exemplo disso, não é, querido? Você transformou a si mesmo e agora você transforma o mundo. Quiçá as galáxias, não é, moço? Que devem estar cheios de extraterrestres atrás de você, que eu vi um ali atrás. Cuidado. É verdade, moço, eu sou vidente. Moço, então, isso é muito importante. Para transformar o outro, tem que transformar a si mesmo. E o que me transformou? O palhaço. Deixa eu ver quanto tempo que eu estou. Estou bem. O palhaço. E aí, o que é o palhaço? Agora eu vou mostrar para vocês, fazendo um paralelo entre o palhaço e a transformação da cidade. Olha que chique, moça. É praticamente uma palestra magnânima, não é? Muito bem. Então, moços, a transformação que o palhaço proporciona é como uma escala musical. São sete notas musicais. Eu que inventei isso. É verdade. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar lá? Vou falar das notas musicais. Pronto. Primeira nota musical. Ah! Moça, é o seguinte. Para transformar, a moça falou que eu tenho que ficar sempre na luz e eu quero ir para o público. Moça, para transformar a sociedade, em primeiro lugar, o que tem que fazer? Ter consciência. É só pela consciência que se transformam as coisas. E, basicamente, nós temos cinco tipos de consciência objetivas e dois tipos de consciência subjetivas. Olha que chique, moça. E essa é a nossa primeira consciência objetiva, que é o quê, moça? Saber que dentro da senhora mora um dinossauro. Todo mundo aqui precisa saber e a cidade também, alguém precisa avisar a cidade. Moço, você que vai fazer a edição do filme, põe essa parte. É verdade, precisa pôr. Moço, você precisa saber que dentro de você tem um dinossauro. O que significa isso? Significa que dentro do seu cérebro, moça, tem uma parte que se chama cérebro reptilianus. Sabia? Não, está sabendo agora. Agora você sabe. Sabia? Fala, sei. Ah, bom. Se não, não tem por que eu estar aqui. Se eu falo e ninguém entende, o que é, moço? Vai tirar uma foto. Pronto, de novo, moço, tem tempo. Vai. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sou especialista em drogas e onde atuam as drogas? Justamente aí. Sabia disso, moço? Não, não é? Agora fala, sei. Muito bem. As drogas atuam nessa região do cérebro. E o que essa região do cérebro faz? Eu não posso fazer tanta piada, porque senão não vai dar tempo. Então, já vou direto para o assunto. Essa região do cérebro, todos façam isso comigo para nunca mais esquecer, é responsável por duas coisas, que é comer, todo mundo assim comigo, comer e comer. É só comer que essa região quer. Sabia disso, moço? É, gostou, não é? Lembrou de algumas coisas. Muito bem. E essa região faz o quê? Comer, comer. E o que ela faz? Quando a gente come, libera dopaminas. É, moço, as dopaminas dão o maior barato. E aí a gente fica assim, ó. Uuuuh, que legal! Por que existe isso? Para garantir a manutenção da espécie. Isso existe desde os dinossauros. Então, primeira coisa é isso, saber que dentro do senhor, que é radialista, existe um dinossauro. Certo? Próxima coisa, onde está aqui? Põe. Não, não é esse. Ai, está faltando um. Tudo bem, não vai ter imagem. Vocês agora mentalizem uma imagem qualquer na cabeça no seguinte tema. A segunda coisa que todo mundo precisa ter consciência é dos desejos sexuais. Ui! É, moço, você fez assim, ó. Gostei. Por que isso, moço? Porque, para transformar a cidade, precisa ter consciência dos desejos. E estou dizendo isso porque é assim que eu faço nas escolas. Você sabia que eu vou nas escolas assim? Falar de sexo e drogas? Me convide para a sua, tá? Depois que eu vou. Todo mundo precisa ter consciência dos seus desejos. E por que isso é tão óbvio e tão importante? Por que, moço? Essa é a forma que nós, seres humanos, inventamos, desde o Egito Antigo, de controlar as pessoas. Fazendo o quê? Falando, não pode, você quer, mas não pode. E aí a gente inventou um monte de regra. A gente e umas instituições que falam de algumas coisas, inventou um monte de regra para controlar as pessoas. Então, queridos, para liberar o segundo estágio, cada um faz com o cu o que quiser. Certo? Não é necessário ter polícia do cu. Polícia do cu deve ser abolida, não tem necessidade. Se você quer, faz. Se não quer, não faz. E parem de encher o saco, tá? Cada um faça o que quiser da sua vida. Isso precisa dizer para as crianças, desde cedo, para elas não terem problemas e terem que me procurar depois. Estou falando isso e vários psiquiatras não querem que eu fale isso, porque vai acabar com o mercado deles, mas fodam-se eles. A terceira fase é a consciência do corpo. E aqui temos um amigo meu, que é o meu parceiro do circo, acróbata. Você sabia que eu sou acróbata também? É, muitas coisas, moça. Imagina, né? Um amigo acróbata que tem a consciência do corpo. Muitas pessoas olham para o mundo só por aí, moço. Só pelas habilidades motoras. Eu quero aprender coisas novas, quero fazer coisas novas e faço. E me sinto feliz assim. Por que isso é importante? Porque não basta ter ideias importantes. É importante ter consciência do corpo também. Sabia disso, moça? Sabia, né? Já está sabendo o que eu falei? Então, fala, sei. Muito obrigado. Então, essa é a parte do corpo, que eu vou passar, porque tem uma parte, moça, que é um assunto estendíssimo. Então, vou para frente. Essa é a parte. É importante. A segunda parte são as emoções. Não basta só ideias que transformam. As emoções têm que transformar também. E o que acontece com as emoções, querido? As emoções é assim. A maior parte da sociedade funciona. Ou eu gosto, ou eu não gosto. E, se eu gosto, eu faço. Se eu não gosto, sai daqui e suma da minha frente. Não dá para ser assim. Por que é assim, moço? Porque a gente vive ainda... Estou falando só para aquele lado, vou falar um pouco para esse. Porque a gente vive ainda... Estou aqui na luz. Porque a gente vive ainda achando que o mundo é dividido entre o super-homem e a pedra de kriptonita. Entre Deus... Dá um tchauzinho, Deus. Você tem cara de Deus, moço. É você mesmo. Dá um tchauzinho para mim. Cadê? E o diabo. Vai, é você mesmo, querido. É. Então, não dá... É assim que a gente vive. Acreditando que existe Deus e o diabo. Quando, na verdade, moço, que você que está rindo. Ó, eureca. A verdade, moço, é que Deus e o diabo andam de mãos dadas dentro da gente. Enquanto a gente não aprender essa coisa que é óbvia, não tem como transformar a sociedade. Por quê? Ah, eu tenho cinco minutos. Por quê? Porque se a gente acreditar que eu sou Deus e aquele moço ali... CBN é o diabo, eu vou sempre achar que eu não tenho o diabo dentro de mim. E aí eu vou fazendo umas coisinhas, vou falando, foi ele que fez, não fui eu. Entendeu, moço, como funcionam as coisas? Então, precisa acordar para isso. Uma das coisas mais importantes da minha vida, eu que, quando criança, assistia o desenho a caverna dos dragões, você também, né, moça, sabe qual foi uma coisa importante e que praticamente mudou toda a minha vida? Quando eu descobri que o mestre dos magos e o vingador eram a mesma pessoa. É, precisa aprender uma hora, precisa contar para as pessoas que é assim que funciona. Então, chega disso, senão eu não chego onde eu quero. Ui! Está certo? Está. E a próxima fase é o quê? As ideias. Então, já passamos pelo corpo, pelas emoções e agora as ideias que transformam a cidade. Qual é a ideia que transforma a cidade, que é o que eu uso no meu trabalho? A redução dos danos. Todo mundo conhece a redução dos danos? Fala assim, mentira. Sabe por que é mentira? Porque as pessoas acham que redução dos danos é só algumas coisas que você faz. É dar seringa, é dar cachimbo, é legalizar as drogas. Não é só isso, queridos. A redução dos danos é uma ideia, uma forma de se relacionar com o mundo. Qual que é essa forma? Existem, nas drogas, existem duas formas de se relacionar com o mundo. Vou conseguir. Uma delas é o proibicionismo. Para fazer um resumo, é assim. Eu quero o mundo sem drogas. Por que você quer o mundo sem drogas? Porque eu quero. E quem diz que o mundo tem que ser sem drogas? Deus. E com quem Deus conversa? Só comigo. É assim que funciona. E você acredite nisso. Então, esse é um jeito. O outro jeito é pensar. Queridos, as drogas existem desde que o mundo é mundo. Não é porque eu quero que você não tome a sua cervejinha, que eu sei que você toma, que você vai parar de tomar. Então, vamos conversar como a gente vai lidar com isso. Isso é as ideias. Entendeu, moça? É importante avançar nas ideias, porque não basta ter consciência intelectual. Precisa avançar nas ideias. Porque, se tiver uma consciência intelectual que fale, faça-se porque eu quero, uma parte da sociedade vai ficar excluída. E, uma frase de efeito agora, pan, para fazer um pan na cabeça, só existe uma humanidade. Não existe duas, nem três, é só uma. Então, toda exclusão é ridícula. Toda exclusão, toda vez que a gente quiser excluir alguém através das nossas ideias, é ridículo e é limitado. Aí, chegamos na parte 6 e 7, que não tem slide, e tem um porquê de não ter slide. Porque essa parte é subjetiva. Que é o quê? A experiência do amor e o entendimento sobre o que é o amor. A hora que a gente consegue chegar aí, a gente transforma a sociedade, e a gente mesmo, e o mundo muda. Mas, para isso, a gente tem que ter coragem de transgredir o modo estabelecido de ser. Certo, moça? Gostou? Falei bonito? Obrigado. Ui! Agora, chegamos aonde eu trabalho. Acho que vou conseguir. Vocês sabiam que eu não ensaiei? Cadê a moça? Eu não ensaiei. Era mentira o que eu falei. Ela ligou para mim ontem e falou, você quer ensaiar? Eu falei, imagina, está tudo certo. E vai estar mesmo, porque esse é o último slide. E faltam 1 minuto e 25. Aqui, senhoras e senhores, vou já aproveitar para fazer o meu jabá. Vou fazer um convite para vocês. Esse aqui é o resultado do trabalho que eu faço lá na região da Luz. Eu cheguei lá, vestido de palhaço, a primeira vez que eu fui lá conversar com o pessoal da Cracolândia, que é outro nome que usam para o pessoal de lá. Eles, na primeira coisa que eles me viram, eles falaram assim, é um policial disfarçado. Foi assim, moço. Pensa que eles falaram, ah, o palhaço. A primeira coisa que eles pensaram é um policial. Por que eles pensaram isso? Porque nós, como sociedade, tratamos eles até então com a polícia. Então, tudo que chega da sociedade para eles é da polícia e quer acabar com eles. De novo, aquela coisa, moço, você que entende bem disso, polícia e bandido. Quando a gente sabe que a polícia é bandido ao mesmo tempo, não é? Depois você tem uma palestra de oito horas para falar sobre isso, de exemplos que você viveu. Então, é assim, queridos. Cheguei lá, é a polícia. Aí, o que fez eles mudarem de ideia? Ninguém foi preso. Semana passada, eu atendi uma das traficantes da região, que agora é minha amiga pessoal, e ela me chama de doutor palhaço. Ninguém consegue falar com ela e o palhaço consegue. Aí ela chegou para mim e falou assim, Palhaço, aqui é o crime, mano. É assim que ela fala, aqui é o crime. E vou dizer uma coisa, não gostava de você, mas aí a gente viu que ia passando tempo, você conversava com os traficantes, acabou o meu tempo. Você conversava com os traficantes e a gente não ia preso. E aí eles começaram a me aceitar, me aceitar. E agora, dia 17 de maio, este grupo, que de lá pertence, vai fazer a sua primeira apresentação pública, que até agora a gente só se apresentou para os profissionais da saúde, agora é público. Na virada cultural, teremos a primeira apresentação dos noias, que não são mais noias e agora são artistas. Certo? Então, dia 17 de maio, na esquina da Rua Elvétia, com a Dino Bueno, às seis da tarde, estarei lá eu e o secto de seguidores. Senhoras e senhores, acabou. Tchau para vocês. Vou embora. Tchau.